Fala meus queridos, beleza? Aqui quem fala é o Egon, prazer. E eu decidi montar esse canal pra falar um pouco sobre a minha vida, sobre os rolês que eu faço com os meus amigos, mostrar um pouco o carro deles, o meu, e por aí vai. Eu espero que dê certo. Tô fazendo com todo amor e carinho esse canal. Eu não sou um profissional, mas tô aprendendo. E é isso. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se você não gostar também, pode deixar o seu dislike, pode opinar aí nos comentários. E pra fortalecer, se inscreve no canal, né? E é isso. Bora pro vídeo? Vai, pode ir. E aí E aí E aí É louco, atrapalha, não tem como, mano. Vamos lá. É pau, Ricardinho É pau, é pedra, é o fim do caminho Você vai com o carro dele? Se virar o tempo bom, a culpa é do piloto E aí, Ricardinho, vai, vai que vai agora, hein Ó, filma lá, hein Eu vou filmar, vou filmar lá Não Representa no borrachão, hein Tá montado isso aí, deixa eu fazer um vídeo Não vou dar borrachão, não Não vou dar borrachão Não vou dar borrachão Não vou dar borrachão A CIDADE NO BRASIL 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 Caralho, o maluco é brabo, porra Caralho, o maluco é brabo, 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 o maluco é brabo A CIDADE NO BRASIL 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 E PERCER O LAS Se quiser depois baixar os pneus. O chileno não classificou, né? Que carro é esse, cara? Apresenta esse carro para a galera. Cara, esse daqui é a CLS 63 AMG. É um V8 biturbo, 5.5 litros. V8 biturbo, 5.5 litros. V8 biturbo. V8 biturbo. V9 biturbo. V8 biturbo. V8 biturbo. V8 biturbo. O que é isso? Olha a carinha do menino 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 Olha a carinha do menino